Receita de hoje no Claro em Casa Caputinho de champignon Colocar um fio de azeite numa panela ou frigideira Refogar uma cebola até ficar macia Tirar a cebola da frigideira Tudo bem se sobrar uma ou outra Pôr mais azeite e colocar 200 gramas de chitaque pra dourar Nada de sal ainda, senão o chitaque vai sofar um monte de água Acrescentar 200 gramas de champignon branco A cebola de volta Um beite de alho picadinho Temperar com sal a gosto Acrescentar um pouquinho de salsinha e cebolinha picada 200 ml de creme de leite fresco Colocar um pouco de pimenta do reino a gosto Deixar cozinhar por uns minutinhos Para os sabores todos apurarem Colocar no liquidificador pra bater Caputinho de champignons Diretamente do Claro em Casa Pra sua casa Bom apetite Tchau! Tchau! Tchau!